Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, Brunatice aqui é o seguinte, hoje eu tô trazendo mais vídeo pro canal, dessa vez o último vídeo da série de vídeos, onde eu tô mostrando builds do nível 1 até o 200 de todos os elementos. Dessa vez, a gente vai falar sobre o elemento agilidade. Antes de tudo, já deixa o like no vídeo pra dar aquela força e comenta alguma coisa pra engajar. E eu quero sugestões, tá, pra próximos vídeos e séries de vídeos, que vai me ajudar muito, tá? Se você tem alguma ideia ou sugestão, manda aí no comentário que vai me ajudar pra caramba. No primeiro comentário fixado também, eu vou deixar o meu perfil aqui no Drawfus Creator. Eu tenho 81 projetos públicos e eu vou fazer mais ao longo da série que eu tô fazendo com os meus personagens no Servidor Talcaixa. Inclusive, caso você não acompanhe, a partir das 18 horas aqui no canal, eu tô fazendo live todos os dias, onde eu comecei um time do zero e tô chegando até o nível 200 no Servidor Talcaixa. Então, se você quer acompanhar, a partir das 18 horas, todos os dias aqui no meu canal do YouTube, tá? E vamos lá. Bom, primeiro set. A gente tem um set de nível 15, tá, de agilidade. Ele tem 200 de agilidade. É um set muito bom. 6 barra 3. A gente usa o conjunto inteiro do PeeWee verde, tá, que dá 40 de agilidade, 1 de alcance e danos terra, danos ar, no caso. Inclusive, eu recomendo você sempre fazer as builds de PeeWees, tá? Eu mostrei ao longo da série várias builds PeeWees, porque as builds PeeWees são muito boas. Elas dão quase 200 de agilidade ali, somente elas, né? 200 de força, 200 de inteligência, 200 de sorte. Vale muito a pena. Você coloca um escudo lenhador, também baratíssimo. Você consegue fazer um escudo lenhador extremamente barato. A gente tá usando o Anel Campestre também, de nível 15, que dá 20 de vitalidade e 20 de agilidade. Super barato também, você vai comprar por menos de 100 camas. A gente também tem o Cotador de Aracni, que dá 15 de vida e 12 de agilidade. É uma build muito boa, ela tem 1 de alcance, 2 invocações, ela também tem 200 de agilidade. Mano, vai suprir você tranquilamente até o nível 30, 40, tranquilo. Por quê? Porque é uma build muito boa, você consegue apropriar outras coisas nela, obviamente, mas ela tem uma base top, tá? Então dá pra você seguir bem com ela. O segundo set é de nível 36, porém, dá pra você, já no nível 30, aplicar no seu set P.U. o Cajado Carnívoro e o Toad, tá? Por quê? Porque os dois são nível 30 e eles dão um bônus de conjunto de 50 de agilidade, 5 de danos e 5% de crítico, tá? E esse combo aqui, ele vai dar 130 de agilidade pra você, fora a vida, tá? Do Cajado Carnívoro. Então é uma coisa muito forte, você vai ali no nível 30 já ter 300, 400 de agilidade, é uma parada bem boa. Já no 36 você altera e coloca essas partes desse set. Aqui é quando a gente colocou o escudo do Papatudo, por causa da potência, mas você pode colocar qualquer outro aí, o escudo do Lenhador serve da mesma coisa. Não vai mudar muito, tá? A gente continua mantendo o Anel Campestre, a gente compra o Anel Good, que ele dá agilidade, potência e sabedoria. A gente também usa o Botas do Corvo Negro, que também dá agilidade, vida e sabedoria e danos ar. A gente usa o Cinto do Molosso, que dá agilidade, vida, esquiva PM, tira alcance, mas dá 5 aí de danos ar. A gente também usa o Amuleto do Molosso. Lembrando que o Amuleto e o Cinto do Molosso, eles não são conjuntos. Eles são partes exclusivas aí, partes únicas, né? Então acaba não dando combo. Porém, são partes muito boas e eu recomendo você usar ambas, tá? Aqui a gente já chega a 500 de agilidade e 30 de potência. Cara, é muito forte. Só que pro 36, clã, o elemento ar, ele é o único que consegue chegar a essas características tão baixo. Justamente por causa da capa do Mantuto Floco, que a gente também tá usando, que dá 100 de agilidade, tira 100 de tudo e dá um PM, um ponto de movimento. Ou seja, a build é 6 barra 4 e é extremamente forte. Quando eu digo extremamente forte, é que ela realmente é muito mais forte que outros elementos. Porque os outros elementos, eles não têm disponibilidade dos mesmos equipamentos que o de agilidade. Vocês vão ver uma média de agilidade bem maior que os outros elementos. E isso é normal, tá, clã? A agilidade realmente tem itens superiores no low e acaba fazendo com que ela realmente tenha essa vantagem bem boa aí sobre outros elementos. Claro, em característica, né? Em vida ela realmente vai diminuir um pouco, mas enfim, a gente já entra nesse mérito. 50. Bom, a build 50, a gente mantém o Cajar do Carnívoro, mantém o Toad, mantém o Mantuto Floco. A gente troca o... Cara, ele é uma bugadinha. A gente troca o Anel pra Luva sem dedo de chips, tá? E é muito boa também, dá agilidade, fuga e danos. A gente coloca o conjunto inteiro do Bloop, que a gente já mostrou diversas vezes aqui na série dessas vídeos. E dá 1 ponto de ação, 50 de agilidade, 50 de vidas, 15% de resistência neutra, 30A, 15 a água, 15 a fogo e tira 50 a terra, tá? Muito forte também. Quase 600 de agilidade, com potência fica 600 de agilidade. É uma build 7 barra 4, mano, excelente. Você consegue supimpa até o nível 60 tranquilo, até mais se você quiser. Porém, eu recomendo trocar no 60. E aqui, a gente também tem o Escudo do Arvraknidio. Também, opção, você pode colocar ali um lenhador, não vai mudar muita coisa, tá? Ele aí continua sendo muito forte. Então, eu recomendo aí colocar o Escudo do Arvraknidio, caso você tenha grana. Se você não tiver, tudo bem, segue com o lenhador. A gente tem o build 60 agora. Cara, o build 60 é bem forte, tá? Ela já vai congelando aqui. A gente ainda mantém o set-block inteiro e o Mato Tofu Loco. Aqui a gente também coloca uma montaria, tá? Uma Drogo Peru. A partir do nível 60, você já tem a oportunidade de colocar montarias. Você pode optar por comprar uma montaria nível 1, que vai custar entre 50 mil camas ou até menos, se duvidar. Ou então, comprar uma nível 100, que é um pouco mais caro, porém, vale sempre a pena, porque vai ajudar muito no progresso do seu personagem. Ambas as formas vai te ajudar muito e eu recomendo colocar uma montaria top aí no lugar. Arvraknidio, Escudo a gente mantém. Não vai tão relevante nesses léveis ter um Escudo muito forte. Gelano, a gente mantém o set-block. Usa Espátula pra Cruel, que dá 1PM, 60 de agilidade e 6 de danos ar. É muito, muito boa. A gente também usa o Cara Chapéu, que dá 1 ponto de ação e 80 de vida. Então, a gente já chega ali a quase 1.000 de vida, 9 barra 5. Fora que a gente tem 1 de alcance e 2 invocações. Lembrando que dá pra você usar em qualquer classe, tá? Isso aqui são sets universais, eles são mais low-custs. Claro que você, com o nível 60, você consegue colocar um set mais forte e tudo mais e gastar bastante. Mas esse não é o projeto, esse não é o objetivo desse projeto dos sets 1 ao 200. E sim, o objetivo é você fazer sets bons em PVM, eficientes e baratos, tá? Obviamente, se você quiser alterar uma coisa ou outra, você é bem-vindo e isso é possível. Na descrição eu vou deixar todas essas builds separadinhas por nível. É somente você clicar lá e abrir o projeto pra você montar as suas builds, tá? Vamos nessa. Nível 80. Nível 80, a gente já fica 9 barra 6. Já melhora bastante o set. A gente perde aquela resistência negativa ali que a gente tinha do set Blop. E agora a gente também mantém aqui o Anel Blop. Mantém o Gelano, mantém o Cara Chapéu, a espátula pra Coel. Também mantém a capa do Tufo Louco. A gente troca pra Cinto Tataruga, olha que beleza. Por quê? Por causa do alcance. Aqui a gente já consegue chegar 5 de alcance e 2 invocações. Você pode alterar o Cinto por um Cinto Poderoso Ofuscante, que também é muito bom, tá? Por que que ele é bom? Por causa que ele dá um ponto de ação. Aí você fica 10 barra 6. Mas aí é opção sua. Se você quiser ou não, é opção sua. Vale muito a pena ambas as partes. E vamos lá. A gente coloca aqui também a Botas do Bloop Coco Reais. E o Amuleto do Bloop Coco Reais. Fora que a gente colocou um observador aqui. Agora a gente tem a disponibilidade de colocar troféus que deem pra usar com bônus de Conjunto 2. Então ajuda muito aqui nesse quesito, tá? Próximo set é um set de 108. E aqui a gente entra num set que ele é meio polêmico, vamos dizer assim. Porque ele é muito, muito barato. Sério, você vai comprar aí cada parte por 100 mil camas. Resumindo, você vai gastar quase o preço desse aqui. Mas claro, um pouquinho mais ali dependendo de cada item. Mas ele é um set muito bom, tá? Então ele não vai alterar muito o preço do nível 80. Porém ele é bem mais forte que o de 80. Tanto em vida, ponto de ação, ponto de movimento. Ele realmente é uma build mais forte, tá? Fora que você consegue colocar outros troféus. Além desses que eu já coloquei, né? Que só coloquei ali o Obstrutor, né? O Examinador, no caso, que dá um de alcance. A gente mantém o Escudo Arvraknidio. E a gente usa o conjunto inteiro do Rato Negro. Por quê? Porque o conjunto inteiro dá um ponto de ação. Um ponto de PM. 30 de força. 30 de agilidade. 5 de esquiva P. 5 de bloqueio. 10% de crítico. É muito forte. Dá pra você colocar o Gelano aqui. E mantém a montaria. Então o set vai ficar bom. A gente usa também a Raiz do Arvraknidio. Por causa do ponto de ação. Pra ficar 11,5. Porém se você ficar 10,5. E colocar outro item. É a vontade sua. Também dá pra você colocar troféus de ponto de movimento. Pra ficar 11,6. Né? Colocar aqui um Viajante. Ou algo do gênero. Isso daí vai a sua escolha. Esse set que ele não vai passar de 1 milhão de camas. É um set muito barato. Ele vai ser quase o preço do 7,80. Pra você ter uma noção. Então vale muito a pena. Aqui já no 136. A gente começa a mudar um pouco o padrão aqui. Por quê? O 7,60. O 7,36. No caso aqui. Ele já vai troféus. Então ele é um pouco mais caro. Os troféus Nômade e Editador. Eles somados. Já dão quase 2 milhões de camas. 1 milhão e meio. Nessa faixa aí. Então realmente sai bem caro. Mas isso é normal. E você tem que suprir dessa forma aí. Porque você até aqui já vai ter dinheiro pra conseguir esses troféus. 136. Se você seguir ali uma linha cronológica de missões e tudo mais. Isso você encontra no meu canal. Eu tenho uma série onde eu fui do nível 1 até o 200 do servidor monoconta. Com um Pandawa. E lá eu mostro tudo que eu fiz pra conseguir obter camas. Evoluir. E criar realmente riqueza no jogo. Então é bem simples. Não tem nada de mistério pra você conseguir chegar ao nível de camas desse set. E vamos lá. A gente usa o Gelano. A gente usa o Amuleto do Dragogo. As Adagas Rogue Elf. Que dá ponto de ação. Amuleto também. A gente usa o Kaki Capacete. Que dá pra você alterar por uma Bandana de Calipto. Tá. Pelo alcance. E a iniciativa. Mas aí vai muito da preferência. Claro. O Kaki Capacete também dá alcance. Também tem essa capa. Que ela dá 70 de agilidade. 250 de vida. Muito forte. A gente vai manter ela até o nível certo aí. E a gente continua com a montaria Ébano. Lembrando. Agitador. Dublê. Observador. Robusto. Nômade. Vigoroso. Tá. Aquanel também com alcance. Essa build ela tem 4 de alcance. 1 de invocação. E quase 1000 de agilidade. 11 barra 5. Lembrando que dá pra você colocar 6. Se você colocar um Gelano no PPM. Ou alterar alguma parte. Tá. Querendo ou não. Sempre tem como você alterar aí o 7. Beleza. 7 muito bom também. Agora a gente vai pro 760. No 760 a gente já começa a pegar o mais caro também. Mas obviamente é um 7 excelente. E você consegue fazer todo o PPM tranquilamente com esse 7 aqui. Tá. Vamos lá. Gelano. Aquanel mantém. Agora a gente tá com o chapéu do Benripata. Mantém as adagas do Orwell. Amuleto e cinto frigostino inclusive. Pra dar o bônus de 40 de agilidade. 10% de crítico. Sim. É bem bastante crítico mesmo. A gente também usa as sandálias do Gortimo. Tá. Essa sandália é muito forte. Ela dá uma iniciativa top. Ela também dá PM aí. Linha de resistência a dois elementos. 7%. Ele é excelentíssima. A gente troca a montaria. Pra uma montaria Ebono Marfim. Que vai dar 120 aí de atributo. Mais 300 de vida. A gente usa o Robusto Maior. Vigoroso Maior. Dublê Maior. Nômade. Agitador. E Obstrutor. Tá. Essa build é excelente também. Dá pra você fazer muito PPM com ela. 3 de alcance. 1 de invocação. 11 barra 5. No 775. A gente já tem um set um pouco mais forte. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Pra aparecer os troféus certinho. Essa build é 11 e 5. Porém se você colocar um gelando PPM. Já fica 11 e 6. Eu recomendo você colocar um gelando PPM. No nível 175. Você já vai ter muita grana pra fazer isso. Então eu acho tranquilo. Você colocar um gelando PPM nesse set. E vai ajudar muito. Pra você realmente ficar mais forte. Tá. E vamos lá. Build 11 barra 5. Ela tem 1.300 de agilidade. Exatamente. No nível 175. Então é uma build muito forte. Usa o Aquanel. Mantém no caso. Mantém a Degas do Rogue Elf também. A gente troca pro Amuleto Berna. Que dá alcance também. Muito forte. 6 de alcance. 2 de invocações. Essa build. Tá. A gente usa a Tanga do Sorói e Gelifox. Também. Que dá 2 de alcance. Também muito forte. A gente usa a bota do Inerts. Tá. Que ela também dá invocação. Muita agilidade. Potência. É uma bota muito boa. Dá danos absurdos. Top. A gente usa o Chapéu do Tengu Gelifox. Também. Excelente. Dá alcance também. A build ela é voltada a bastante alcance. Porque nesses níveis você realmente tem que precisar do mínimo alcance ali. E essa build ela vai suprir isso. Ela tem 6 de alcance e 2 invocações. A gente também usa aqui a capa do Esparachim Celeste. Também é bem forte. Dá uma iniciativa alta. Inclusive esse set ele tem 2k de In. Montaria mantém. Aqui os troféus a gente coloca um dos Púlpura. Coloca o Robusto. Agitador. Vigoroso maior. Dublê maior. E Númade. Tá. Muito bom. Agora a gente vai pro penúltimo set. Olha que legal. O set de 198. Aqui a gente já jogou o Gelando PPM. Inclusive deixa eu dar um atualizado pra ele aparecer os troféus. Gelando PPM. 11 barra 6. Cara. Essa build é extremamente forte. A gente tá falando de 1500 de agilidade tá? No nível 98. É bem forte. As resistências também tão bem equilibradas. 6 de alcance. 3 invocações. Sério. É absurdo isso aqui. Isso aqui tipo é um set high end. Entre aspas. Do 198. Porque ele realmente é muito bom. Porém ele não é tão high end. Porque ele não é tão caro. Olha que doideira. Ele não é tão caro. E ainda assim ele supre muito bem. Essa necessidade de ter um set bom. Então ele é um set barato. E muito bom. Inclusive eu recomendo pra você fazer esse set aqui. Você vai conseguir fazer quase tudo do PVM tranquilamente com ele. Vai te dar muita, muita vantagem. Mano. Que set absurdo. Sério. Esse set aqui é ideal pra você que tá querendo evoluir no game. Tá no 98 ali. Você vai conseguir fazer todos os docks. Sendo eles abissal, nebuloso, gelo. Esses três docks você consegue tranquilamente com esse set. Claro. Consegue fazer o alinhamento inteiro. Do marfim. Várias coisas. Então mano. Esse set realmente é bem forte tá? E vamos lá. A gente usa o 4 folhas. Gelando PPM. Glussona. Que dá alcance. 400 de iniciativa. Lembrando que tem quase 2.400 de iniciativa. Os troféus a gente mantém. Tá? Todos aqueles lá. Mantém a montaria também. Aqui a gente usa o amuleto geada. Que também dá alcance. Ele dá 10 de resistência ao ar. Também muito bom. Lembrando que as resistências estão bem altas. Levando em consideração que é um set não 200. Um set 198. 99. Então é um set top. A gente usa o cinto. E a capa do clean. Que vai dar um bônus de 50 de agilidade. 2 de alcance exatamente. E 10 de esquiva P. Mano, isso aqui é absurdo, tá? 2 de alcance aqui no bônus. É muito bom. Fora que o cinto é muito forte. Ele dá muitos danos, né? 12 de danos ali. 80 de agilidade. A capa também é muito forte. Dá 18 de danos. 70 de agilidade. Dá 1 de alcance também. Então só essas duas partes vão dar 3 de alcance. Literalmente 3 de alcance. A gente usa também os chinelos preguicite. Olha que legal. Ele dá ponto de movimento. Ponto de ação. O único problema é que você não consegue ficar 12 barra 6. Porém é extremamente forte. Normalmente as builds no 98, 200. São 11 barra 6, tá? É difícil ter builds 12 barra 6. Porque esses sets que limitam você não ter 12. Eles são bem fortes, tá? Por exemplo, a Máscara Catulu. A capa às asas dos caos. Chinelos preguicite. Tamancos miseráveis. Tem diversos centenas de itens. Que realmente não deixam você ter 12 P.A. Porém eles são muito fortes. E ajudam muito você que não tem exos e nem dofuzou, crivubes e etc. Então são bem fortes, tá? Vamos lá. Além disso a gente também usa as moerdeiras do Karnak. Exatamente. 350 de vida. 70 de agilidade. 15 de danos A. E 30 de danos empurrão. Também dá 10% de resistência à terra. Danos críticos. E cara, sinceramente esse set é muito forte, tá? 87 de danos A. A gente tem 22 de danos críticos. Tem um crítico legal também. Quer dizer, meio meme, né? Mas enfim, se você tirar o robusto e colocar um turquesa. Ele já aumenta muito. E cara, é um set bem forte, tá? Eu também coloquei o scroll aqui. Por quê? Cara, um 98 você tem que ter scroll, tá? Pô, vamos ser sinceros. Você tá no 98 e você não tem scroll ainda. É meio meme, tá? Então, pô, é um set top. Recomendo. Tem fuga e bloqueio muito bom também. Vamos lá. Pro último set. O de 200. Cara, esse aqui é o set de 200. Vou dar F5 de novo aqui. Pra atualizar. E cara, aqui a gente já tem um set um pouco mais caro, tá? Porém, eu recomendo fazer ele. Gelando PAPM, mantém. A gente tem o Macha Raia. Muito top. Uso o amuleto do Coletiva Turioso, né? O colar do Venturioso. E a luva do Venturioso. Porque dá um bônus de 50 de agilidade. E 15 de danos a. 15 é muita coisa, tá? Eu não tô zoando. Sério. 15 de danos ali é muito bom, tá? Sério mesmo. Então, ele... Além disso, a gente usa as do Caos. Que eu falei, eu acabei de falar pra vocês. Muito forte. A gente usa o Menocinto também. Muito forte. Dá ponto de ação. Mas limita com 11,5. Botas do Triathlon. Barbatanas do Triathlon. Também 100 de agilidade com a 100 de vida. Extremamente forte, tá? Mantém a Coroa do Alistair. Que dá 100 de vida aí. Na verdade, 100 de agilidade com a 100 de vida. Mantém o escudo 4 Folhas. E aqui a gente coloca o Dragopiru Hebra do Marfim. Lembrando que... Eu sempre coloco escudos que são a distância, tá, clã? Porém, se você é um cara culpa a culpa, é somente você alterar pra um escudo Elisaele, Fortaleza do Guerra e por aí vai. Então, a build, ela funciona da mesma forma, tá? A função é a mesma. Só muda o escudo ali. E, obviamente, a dinâmica do set. Mas, enfim. E aqui, cara, os troféus a gente mantém. Só coloquei um Dovis Abissal. Por quê? Porque como a gente colocou um Gelano PAPM e a gente colocou Asas do Caos. Se você tirar Asas do Caos, você pode optar aqui por a capa indescritível. Que ela vai tirar, aí vai te dar mais alcance. Ou seja, vai ficar com 6 de alcance e 3 invocações mantém. E aí você vai ficar da 11 barra 10 barra 6. Porém, se você colocar um agitador aqui, pronto. Você solucionou. Então, no caso aqui, as Asas do Caos, ela foi colocada pra você colocar um Dovis Abissal, um Dovis Turquesa. Independente do Dovis que você queira, colocar um Dovis melhor aqui no lugar do agitador, tá? Porque a Asa do Caos substitui o agitador, porque ele dá um ponto de ação. E aí abre um slot de troféus. Você pode colocar um Dovis Abissal, Nebuloso. Aqui tem vários escudos, né? Caralho. Vários Dovis, né? Dovis Esmeralda. Aqui você tem o Dovis Ocre, o Gelo, Marfim, Nebuloso. E aí você vê qual Dovis você quer colocar. Ou se você quer colocar um troféu a mais. Ou você pode fazer o que eu falei. Coloca a capa... Coloca a capa indescritível. E aí coloca o agitador. E vai ficar um pouco mais barato aí ter o set. Mas esse é o set 200. Ele é caro mesmo e não tem o que fazer. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Valeu. E eu fui. E aí E aí E aí